Esse é meu rio E já continuando, vamos diretamente para a Bahia. Não estivemos lá, é uma pena, estaremos em breve. Mas já trazendo J. Melo, o cineasta daquele polo lá da Bahia, lá perto de Salvador. Que maravilha! J. Melo, é com você, visitou nossos estúdios. Esse é meu rio Conversar com pessoas que mexem com arte, com cultura, é muito importante. Independente do estado, onde ela batalha essa tarefa tão difícil que é fazer arte no Brasil. Mas ele já morou no Rio de Janeiro, J. Melo, e vem nos visitar, que está com um polo de cinema na Bahia. É difícil fazer cinema na Bahia? Eu acho que não só na Bahia, como em todo o Brasil, né, Fernando? Ainda mais quando a gente faz um trabalho independente. Isso aí requer muita garra, muita dedicação para poder a gente ver o trabalho realizado. Você morou muito tempo no Rio de Janeiro, você é apaixonado pelo cinema. Chega a Itabuna, né? Chega a Itabuna, cidade chamada Ubaitaba. Ubaitaba. E você também trabalha na rádio lá. Como é que é o seu trabalho na rádio? Que estive aí, é noticiário, é fofoca, é o quê? Na rádio eu tenho três programas, né? Tem um programa que é de jornalismo, tem um programa que é Caipira, à tarde. Musical. Musical. São músicas nordestinas e de sete às oito da noite eu tenho o programa Falando de Amor. É um programa mais de MPB, mais músicas românticas. Você faz os três ou eu tenho três apresentadores? Não, eu faço os três. São vários apresentadores na emissora. Sempre ao vivo? É, na Ubaitaba FM. O povo vai lá na rádio, vai pedir prêmios, tem um lance de prêmios também? Ah, tem, porque a rádio que trabalha é comunitária. Então tem prêmios, tem campanha. Sempre aquela emissora que procura ajudar, procura dar uma força às pessoas mais carentes. E é rádio também de bastante audiência no local. E ela alcança a Bahia também outras cidades? Ela alcança umas cinco ou seis cidades vizinhas. Por se tratar de uma rádio comunitária, ela não tem tanta potência como uma rádio comercial. Agora os cantores locais vão ao vivo, né? É, os cantores locais vão ao vivo, né? As cantores recentes que estão chegando agora, a gente também dá muita força para eles. E como é a estrutura? Tem um auditório? Lá não, não temos auditório não. Lá temos recepção, sala de festa, as coisas, mas auditório mesmo a rádio não tem. Quando quer fazer festa, arma um palanque na praça ou em frente à emissora, mesmo que nem o espaço. E assim a gente faz esse trabalho. E o cinema? Está no seu coração, nas suas veias? Quantos filmes realizados? Olha, Fernando, são 12 filmes já em toda a minha carreira, né? Desde 1992 que eu faço cinema. É uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu creio que foi dada pelo pai criador, né? E só na Paraíba e na Bahia são 12. Agora, só na Bahia, lá em Baitaba, já são 7 e agora já estou gravando o 8º. Comecei a gravar esse filme já tem dois meses, que é intitulado cobiçado o coração de um homem. O elenco é local, né? O elenco é local. Temos um ator que é o secretário de cultura da cidade de Camacã, uma cidade que fica há 4 horas lá de onde a gente está rodando o filme. E agora, esse filme que nós estamos fazendo está sendo um filme para festivais. Você consegue investimentos, investidores para esse tipo de trabalho? Olha, nós temos o comércio local e a prefeitura. Inclusive, eu vim para cá bancado pela prefeitura e o comércio local, eles dão um apoio muito grande. Quando eu cheguei logo, havia aquela descredibilidade, por ser recente e tal, mas agora não. Agora as pessoas sabem que a gente faz um trabalho sério e estão cada vez mais apoiando. Cada vez mais a gente está conseguindo adeptos para o cinema, né? Inclusive, também, até os próprios empresários comerciantes que têm uma grande força também de participação no nosso trabalho. Você queria agradecer, né? Pode agradecer. Eu quero agradecer, Fernando, ao Grupo DL, que é quem... Inclusive, eu quero falar da sua ida ao Baitaba. Pois é, recebi esse convite. Foi uma surpresa, telespectador, para eu ir à Bahia passar um fim de semana e gravar um personagem lá. Uma participação especial. Inclusive, a recepção vai ser total lá, né? Para você, com certeza, você já está famoso na cidade, muito antes de pisar lá em um Baitaba. E vai incorporar também o próprio Fernando, né? Vai ser chamado de Fernandinho, né? E dentro desse filme nós vamos comemorar os seus 35 anos de carreira. 45. 45 anos de carreira, desculpe. Paro de comemorar. É, vamos convidar dentro do próprio filme. Foi um roteiro que foi escrito por mim, O Cobiçado do Coração de um Homem. Está sendo rodado em Itabuna, Ilhéus e o Baitaba. E nesse filme nós vamos comemorar os seus 45 anos de carreira. Num restaurante muito chique que nós temos lá, bem perto. Obrigado mesmo. A cidade está pavorosa, me esperando lá. Que bom isso. Não, a cidade está otimista. Está esperando só a sua chegada lá, né? Para fazer essa comemoração. E tenho certeza que você vai fazer grandes amigos lá na cidade de o Baitaba. Eu soube que eu vou ganhar uma fazenda, que tem uma praia, né? Assim, né? Particular, né? Ah, você vai ficar encantado. Rei do cacau. Vai ficar encantado com os cenários que você vai conhecer lá. Inclusive o Bartaclan, Ilhéus, a casa de Jorge Amado, né? Itabuna, aquele centro histórico de Itabuna. Toda aquela região ali você vai conhecer. E sem falar nas fazendas também, vizinhas. Você já, eu creio que nunca comeu aquele cacauzinho assim, né? Ao vivo. Mas lá você vai ter a oportunidade de experimentar tudo isso. Com certeza você vai ser muito bem recebido pelas pessoas que já estão apreensivas pela sua chegada ali na região. Bom, Jotamelo, eu quero que você deixe um telefone de contato pela internet, porque nossos telespectadores são muitos de vários lugares. Fora a internet também, pela YouTube, o mundo todo está te vendo. Então, pode deixar um contato seu, importante. Pronto, o contato é o 73, né? Que é o código lá da nossa região, 73-8220-3904. Esse é o meu celular, se as pessoas quiserem ligar, né? E até mesmo para fazer alguma crítica depois do trabalho lançado. Tudo isso a gente aceita, né? Porque quando a gente começa a crescer e fazer um trabalho mais profissional, você sabe que as críticas, elas vêm ajudar muito, né? E quero agradecer a você, né, de antemão aqui, de aceitar participar do nosso trabalho. E nós somos amigos, você sabe, faz muito tempo, o tempo que eu morava aqui, você já dirigiu várias peças, já foi meu professor de teatro, né? Mas eu sempre falava para você que tinha um sonho e uma paixão muito grande, que é o cinema. Isso aí eu não troco por nada. E quero lhe agradecer, né, agradecer a todos que vêm ajudando também, a todo o comércio local, lá da área que a gente mora. E, enfim, vamos partir para o sucesso. Esse filme que é um romance com ação, né? Ele se trata de um homem que sai muito pobre do interior, vai para Itabuna, é perseguido por causa de um coração muito valioso que ele tem, né? Por isso que é o cobiçado coração de homem. Muita gente pensa que é o coração de carne dele, mas não é. É um coração que ele tem, que ele arranjou numa pesca, conseguiu numa pescaria. E esse coração, então, quando ele chega na cidade grande, ele é muito perseguido por causa desse coração. Mas, com certeza, é um filme para festivais e nós estamos aí trabalhando com o apoio de todos. Temos 42 pessoas no elenco. Bom, J. Mello, obrigado pela sua presença. Você é uma pessoa rica por incentivar a cultura na Bahia, na sua cidade. E o programa Gente Carioca está aberto a todos vocês que vêm nos visitar. Podemos entrevistá-los, porque esse é o nosso lema. A cultura em primeiro lugar. Fernando Resch para o Gente Carioca. Esse é meu rio Os nossos comerciais Meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 1647-8085 se timido morre com o tempo 947-3634 1147-36Ah 747-1635-1634